Momento da espiritualidade. No JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia da mão no coração e pés na missão. Hoje um santo extraordinário, olha o sobrenome dele, Thomas Beckett. Beckett é a nobreza de Londres, do Reino Unido. Era da família nobre, nasceu em Londres, formou-se nas faculdades de contabilidade e o bispo daquele tempo o encaminhou para estudos teológicos, mas ele é um grande administrador e trabalhou então na cúria diocesana lá de Londres. Mas o rei o nomeou chanceler do reino e Thomas Beckett então conheceu as cortes europeias, foi um grande diplomático e depois de sete anos foi escolhido para ser bispo lá na Inglaterra, em Canterbury. Thomas então, hoje o nosso santo Thomas Beckett, começou um processo de santificação, olha aqui ó, usava silícios, quer dizer, flagelava o próprio corpo, lavava os pés dos pobres, esse homem tão grande, lavava o pé dos pobres, passava noites em oração e não é que chegou a ser ordenado bispo? Os católicos da Inglaterra deram à igreja três grandes mártires, hoje Thomas Beckett, outro dia falaremos de João Fischer e de Thomas Moros, grandíssimos santos, todos esses, grandes sábios, grandes católicos, pessoas de uma grande humildade, pessoas de uma fama internacional, pessoas cultuadas nas universidades e fiéis ao Papa, que vergonha quando temos bispos, padres e leigos que não tem esse amor pelo Papa Francisco, peçamos perdão diante desses gigantes da fé que ficaram do lado do Papa. E fique com Deus!